Olha, eu te garanto que nunca mais você vai ficar pensando em comprar cerâmica, argamassa, adesivo para piso ou piso vinílico, tá? Se liga nessa aula, sai por menos de R$5,00 um metro, um aulão top para você fazer pintura de piso, tá? Sem quebradeira ser sujeirada. E essas aulas foram ao vivo, então não tem pegadinha, não tem montagem. Flávio, não gostei dessa cor. A técnica que você vai aprender, gente, você pode fazer a cor que você quiser. O importante é que você saiba todo o passo a passo, tá? Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho e também seguir o canal Ela No Que Se Faz, que minha esposa também está trazendo bastante conteúdo para vocês, inclusive o piso estampado, tá? Ela já fez uma área gourmet, esse vídeo já está liberado no YouTube dela. E vamos para cima, gente. Olha como é que é lindo. Fala aí, familiar. Tudo bem com vocês? Flávio do canal A Que Se Paga, Que Não Paga. Gente, olha que piso maravilhoso, lavabilidade, higiênico, né? Fácil de fazer. Se você não me conhece, sou o Flávio do canal A Que Se Paga, Que Não Paga. E a gente está aí há quase sete anos transformando vida e transformando ambiente, tá? A gente sempre traz tudo isso aqui ao vivo, tá? Então essa aula foi ao vivo e veja até o final. Flávio, quero um pouquinho mais claro. É muito tranquilo. Você vai aprender agora uma técnica de esponjamento. E você também vai aprender aqui a aplicação do piso blindado, tá? Então aqui nós passamos duas de mão. Eu não vou aplicar nem a terceira. O manual manda você passar três de mão, tá? Mas eu já tenho feito bastante coisa aqui que acontece com duas de mão. Tem uma resistência incrível. Então a gente vai optar por duas de mão, tá? Mas siga o manual da Anjo Tintas aí, né? Para você fazer corretamente, fechado? Um ponto importante é, você pode fazer na cor verde, na cor cinza. Você pode fazer sobre um piso de contrapiso, sobre cerâmica, né? Dá para fazer sobre muito tipo de superfície. Somente, né? Tem que entender o seguinte, né? Como nós fazemos sobre cerâmica, é obrigatório usar promotor de aderência, tá? Porque nós entramos aqui com uma tida para piso, tá? E fizemos a pigmentação. Então aqui, né? É uma técnica diferente. Flávio, se for contrapiso, não precisa. Você vai fazer a limpeza da superfície, vai entrar com duas camadas da tinta na cor cinza. Vou colocar o vídeo aqui. Vai esperar secar 24 horas para fazer o esponjamento. O esponjamento é bem tranquilo porque, depois que você faz o fundo cinza, o que você tem que fazer? Você vai optar pela cor desejada. Um exemplo, se você quiser fazer um efeito marmorizado bege, então você vai usar a cor para fazer o esponjamento bege, né? Que seria o branco com o corante marrom com laranja e tinta branca, tá? Aqui nós fizemos cinza. Se você não comprar três galões de tinta para piso blindado, você pode comprar na cor branca a piso novo. É essa tinta aqui. Ela você pode pigmentar. Se for muita coisa, você vai ter que comprar três galões ainda para fazer. Aí você vai comprar na cor cinza claro, branca e cinza chumbo. Tá bem explicado, tá? Mas se você não fizer muita coisa, como nós fizemos aqui no nosso quarto, né? E sobrou muita tinta, então o que você faz? Você vai comprar na cor branca, vai pigmentar o cinza claro, vai pigmentar um pouco de cinza escuro e o cinza chumbo, e vai deixar a parte branca, né? Porque é a parte que você faz esse manchamento. Eu fiquei muito surpreso com esse piso. Eu vou te falar a verdade, né? Relativo a adesivo. Isso aqui é muito melhor. Relativo a piso vinílico, né? O piso vinílico é muito bom, né? Eu tenho na minha casa, porém, se isso aqui der algum arranhado, né? Acontecer alguma coisa, eu consigo fazer reparo. O piso vinílico dá mais trabalho, né? E relativo a porcelanato, né? Muitas pessoas reclamam que porcelanato dá manchamento também, né? Entre outras coisas. Eu gostei muito disso aqui. Primeiro, pelo valor. Se você fizer só a pintura, você vai gastar em torno de R$5 a R$4 ao metro, tá? Se você fizer com o brilho, vai sair para você por R$25 ao metro, tá bom? Então, está muito bem completo para te explicar. Espero que vocês gostem, tá bom? Segunda-feira nós vamos ter uma preparação de uma base cerâmica para fazer esse trabalho, tá? Então, já segue o nosso canal aqui. Participa também do canal Ela No Que Se Faz. E vamos para cima, gente. Olha que piso maravilhoso. Incrível. Um abraço, gente. Pessoal, então qual é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Pintar a base, tá? Aí é um piso blindado na cor cinza, base e água. Se você comprar tinta branca, você vai botar o quê? Vai botar 3 litros de tinta branca e você vai botar 6 tampinhas de corante preto, tá? E você vai ter o cinza claro, tá? Então, aí, como a gente vai fazer a parte de decoração, você pode fazer duas de mão, tá? Não se esqueça de fazer os cantos lá com o pincelzinho e depois você vem passando o rolo, tá? Então, a primeira coisa que você faz é pintar os cantos com pincéis. E também a superfície tem que estar limpa, tá, gente? Não se esqueça disso. E depois de você passar aí a segunda de mão, vai ter essa cor desse cinza aí. Essa tinta já vem pronta para quem for comprar na cor cinza claro, tá? Já está aí na tabela da Anjo Tintas. Mas se você for comprar na cor branca, já fica sabendo que é essa pigmentação. E você vai esperar 24 horas, tá? Para fazer a parte do manchamento aí, tá bom? Então, após 24 horas, você vai fazer a pigmentação aí com espuma e eu vou te mostrar como que isso é fácil. Pessoal, você vai comprar esponjinha aí no material de construção. Dá para você fazer 6 fatias, tá? Corta em 6 fatias na espessura de dois dedinhos. E você vai usar aí, ó, corante... Desculpa, gente. Tinta branca para piso, tá? E a tinta cinza chumbo. Se você for fazer a pigmentação do cinza chumbo... Flávio, não tem. Você vai colocar 500ml, tá bom? E vai colocar 3 tampinhas de corante preto, tá? Para ficar mais escuro. E a parte branca, se você comprar tinta branca, não precisa você pigmentar que já vem branca, tá? Lembrando para vocês que essas tintas vêm de pronta, tá? A piso blindado ou a piso novo, tá? Essa é a tabela de cor. Pessoal, essa é a técnica. Só para você entender. Cada 1 metro, você vai levar em torno de 1 minuto e meio a 2 minutos. Tá vendo? Sentadinho. Você vai esfumaçar aí com o branco e depois você vai neutralizar com o cinza chumbo em cima. Eu fiz 8 aulas, né? Relativa a essa aplicação, tá? Aí nós vamos usar a cor cinza chumbo, tá vendo? E a gente vai aplicar por cima. Se você quiser mais claro, né? Você trabalha mais com o branco. Se você quiser mais escuro, que foi a cor que eu optei para esse closet, você vai trabalhar mais com o cinza chumbo, tá? E é somente isso, tá vendo, gente? Vai batendo, vai neutralizando as imperfeições e você vai finalizando o pano. Por que eu coloquei a fita? Mas para você não se perder, tá? Então você pode fazer também por etapa. A cada 50 centímetros, você estica uma fita, vai fazendo aí o pano, tá? E depois tira e coloca mais 50 centímetros. Pode ficar tranquilo que não vai ficar com marca, tá? Até porque essa técnica de esponjamento, ela é bem tranquila, gente. E olha como é que já vai dando vida. Vai ficando muito bonito, né? Pessoal, esse é o resultado, tá? Olha como é que fica lindo. Nós vamos esperar em torno agora de 7 dias para passar o teu ensino. Flávio, está muito calor no Rio de Janeiro há 5 dias, tá bom? E olha como é que vai ficar legal e depois vai entrar com brilho. Pessoal, aplicação do piso blindado, tá? Essa aí é na versão polida. Leia sempre o manual para aplicar. São 3D mão, porém, eu já falei para vocês, né, que eu trabalho com duas. Eu faço bastante vídeo, então, né, para mim é bem tranquilo. Relativa à resistência, eu acredito muito nesse produto, tá? Mas, para você ter a garantia aí da empresa, né, use 3D mão, fechado. A aplicação com rolo e epóxi, você vai passar a primeira demão, vai esperar em torno de 8 horas, vai passar a segunda demão, esperar em torno de 8 horas, passar a terceira demão, tá? Para tráfego de pessoas, 24 horas, para fazer em garagem, para fazer em estacionamento, essas coisas, são 7 dias para cura, tá? Gente, produto muito fácil de trabalhar, tem um pouquinho de cheiro, tá? Então, use máscara, use óculos de proteção e luva e você observa aí que você vai espalhando e olha que piso incrível, tá, gente? Eu vou fazer em cima de cerâmica, tá bom? Espero que vocês gostem. Já se inscreve aqui no canal também, ativa o sininho, vem participar com a gente porque a gente tem grupo gratuito, tá? E que Deus abençoe vocês, mais um vídeo top para vocês e vamos para cima, gente! Tchau! Tchau! Tchau!